O Gaúcho, especialista e apaixonado por chamamê, Juliano Javosky e Xe Alma Guarani. Todos os que estão aqui, são do campo frio, eu de lei, mas chegam a la capitã. A cantora gaúcha Rosa Maria. Fui aprender minha milonga, água clara da fonte, e o canto do Carucá. E para começar o programa, o acordeon de Beto Caetano. Teus olhos, braças candentes, que iluminam o meu sonhar. Quando disfarçam essa inércia de T.A. De mão de feitos, finos fios da tua roupa. A poesia tece versos em nós dois, para depois virar milonga em tua boca. O tempo baça nas areias da lembrança, bolsando acordes de espora no silêncio. Em cada pêndulo que dita a hora grave, quando o amor partindo ao meio perde o senso. Quando eu bebo deste vinho das paixões, e me embriago pelo som dos teus cristais. Em cada espelho eu me vejo menos velho, e em cada palco a vida sonha um pouco mais. Em cada espelho eu me vejo menos velho, e em cada palco a vida sonha um pouco mais. As horas solam, realejos de relógio. A vida volta a ter consciência do universo, no sortilégio desta lira pastoril. Que põe a aurora de canários no silêncio. A pampa escorre pela veia do teu braço, se faz compasso pra embalar meu coração. Quando eu bebo deste vinho das paixões, e me embriago pelo som dos teus cristais. Em cada espelho eu me vejo menos velho, e em cada palco a vida sonha um pouco mais. Em cada espelho eu me vejo menos velho, e em cada palco a vida sonha um pouco mais. Quando eu bebo deste vinho das paixões, e me embriago pelo som dos teus cristais. Em cada espelho eu me vejo menos velho, e em cada palco a vida sonha um pouco mais. Em cada espelho eu me vejo menos velho, e em cada palco a vida sonha um pouco mais. Que lindo, bem-vindos ao Galpão Nativo, Beto. Olha, alegria imensa em poder voltar aqui no Galpão Nativo, depois de certo tempo que a gente não visitava aqui, com vocês a primeira vez, e a gente está cheio de alegria. Com os meus amigos aqui, o Cristiano Teixeira, vocal e pandeiro. Bem acompanhado sempre. E o Jóia aqui no violão e vocal. Conte-nos, Beto, quantos discos nessa carreira, assim, tão bonita? Na verdade, solo de LPs e CDs são 13. Tu diz solos com a gaita, somente com a gaita? Sim, é. Aí tem, eu fiz parte de vários conjuntos, né, do som campeiro. Mais de 22, nós estamos sabendo, né? É, eu gravei bastante gaitinha a ponto, que eram os gaiteiros, era um disco gravado, eu, o Euridus Nunes e o Valdir Santos. Então a gente gravou nove naquela... E incrível que pareça, na mesma gravadora, né, na Cristiano Teixeira, os nove. E aí tem mais, com os guapos, com o trio de ouro, né, o total aí dá quase uns 30 e poucos CDs e LPs. Que bem. Isso é meio antigo na coisa. E são quase 40 anos de carreira agora. É, por aí, ó, o cachorro. Começou com os guapos, em Santiago ainda. Começou com os guapos, lá em Santiago, em 72, foi o primeiro disco que eu gravei. Gravei com Genésio, né, e depois, lá pra cá, aí eu não parei mais de gravar, porque a gente trabalha com gravação. Eu tava lendo hoje, no teu site, e ali tu tava dizendo que tu foi a São Paulo, muito novo, tu fosse gravar em São Paulo. Como é que foi isso? É quando eu gravei o primeiro disco, meu primeiro LP. Aqui não tinha muito recurso, né, né? É, não tinha. Na verdade, a gente foi descoberto lá em Santiago pelo senhor de Montenegro, né, que era representante da gravadora Califórnia em São Paulo. E aí, com as devidas autorizações de juiz, pai e mãe, eu fui pra São Paulo. Tu tinha quantos anos, Beto? Tinha 13. 13 anos. O que, mano? Aí eu gravei, eu cheguei em São Paulo e gravei num dia, tudo rápido, né, as músicas tocando o jogo. E aí tu teve o Conjunto dos Guapos, qual foram os outros grupos que tu... É, eu tive... Foi todos tu que resolveu montar, né? É, os Guapos eu tive 16 anos. Certo. A gente gravou sete LPs, depois o Som Campeiro, né, eu tive mais quatro anos, gravamos mais quatro discos. Aí depois o Trio de Ouro, a gente gravou mais quatro CDs, que foi o mais recente, né? Mais recente. E aí teve os Gaiteiras, que eu falei antes, que foi um instrumental. E muitos parceiros importantíssimos gravando outras músicas também, né? Cita uns aí. É, tem vários aí, ó. Mas não sei quem que não gravou. Não sabe qual é que vai deixar de fora, então não sinta nenhum. É, não, é, tem quase todo mundo aí que pede pra gravar. Eu quero, eu quero, eu quero gravar também. E uma coisa interessante, porque eu passei a minha vida toda gravando o disco dos outros, né? Os meus foi esses aí. Mas eu gravo, toda semana eu gravo, né? Então lá se vai, há mais de dois mil CDs, LPs, com a participação de Gaite. Que beleza. E quantas músicas? Duas. Minha editada tem umas trezentos e poucas. Tá bom, né? No recado, né? Tá bom, né? As outras estão perdidas. Vamos escutar mais uma, vamos escutar mais uma. Vamos. 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 Que bárbaro, que bárbaro. Vamos, dá pra dançar? Sentimento, sentimento tangueado, né? Meio tangueado, meio toado de lá, meio argentino. Claro, acastilhanado, pra tu ver a fusão, né? A cruza do nosso sangue na música se apresenta desta maneira. Eu me criei perto da Argentina, né? Eu sou de Santiago Nistaldo, ali, o vizinho de Santo Tomé. Hoje em dia tu gerencia um estúdio, né? E participas das produções de vários artistas. Como é que é isso agora? Na verdade, não estás com um estúdio hoje. Sim, eu tenho um estúdio de gravação lá em Gravataí. Eu sempre tive estúdio, né? Agora estou há oito anos em Gravataí. E aí eu tô meio aquietado por lá, escondido lá, recebendo os artistas, gravando com... É coisa que a gente gosta de fazer, né? Nós gostaríamos de escutar mais uma música, né? Não, eu acho que é o seguinte. Vamos agradecer o Beto e a turma aqui por ter estado aqui com a gente no Galpão Nativo e pedir a saideira. Mais. Nas noites de lua cheia, sobre a luz da lamparina, revendo fotos antigas, sempre te encontro, menina. Às vezes olho a janela e vejo riscando espaço Aquela estrela cadente que direciona meu espaço Meu pensamento navega, vejo a escola e o jardim E o teu riso escancarado fazendo festa pra mim A minha estrela cadente que ao mundo via se encantar Teus olhos, braças candentes que iluminam meu sonhar Somos dois astros carentes que anseiem se encontrar Minha estrela pequenina És flor que desabrochou E embora sendo franzina O meu mundo transformou Clávida é sol natural Que me leva noite e dia Com teu jeito angelical Transbordante de alegria Nestas horas indormida Nesta hora indormida Minha estrelinha fugaz Traz sentido a esta vida Traz sentido a esta vida e me transforme essa paz A minha estrela cadente que ao mundo via se encantar Teus olhos, braças candentes que iluminam meu sonhar Somos dois astros carentes que anseiem se encontrar A minha estrela cadente que ao mundo via se encantar E é se encantar Teus olhos, braças candentes que iluminam meu sonhar Somos dois astros carentes que anseiem se encontrar Que golpes de alegria E é isso que a minha estrela cadente que a minha estrela E é assim que eu sei Que golpes de alegria Agora escrevo meus versos No couro do bom boleguero Quero meu verso sonoro Com o casco de parelheiro Quero guardar no pai Meu verso fértil e puro Banhado de sol meu canto Cresce com trigo maduro Lá na casa dos meus versos O poesia fez morada Quando o amor bate a porta As rimas vêm pra essa casa Faço um barco de papel Dos cantares que compor Vivo com as águas da chuva Levanto cargas de sol Me agrada escrever meus versos Por pomares e por granjas Num verso quero que sintas O som bom das laranjas Num ninho deixo meu verso Quero que sintas O som bom das laranjas Num ninho deixo meu verso E lá me vou pela estrada Quem quiser ouvir meu canto Ouça o canto da passareira Faço um barco de papel Dos cantares que compor Vivo com as águas da chuva Levanto cargas de sol Levanto cargas de sol Levanto cargas de sol Ouça o cantares que compor Levanto cargas de sol 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 Linda Maria Linda Conte pra gente aqui no Galpão Por favor Quando começou essa carreira vitoriosa Eu comecei a cantar desde criança Sim Na minha cidade, Natal São Luís Gonzaga das Missões Eu sou missioneira Cantava na escola Cantava na rádio Cantava no clube Mas a minha maior importância Eu acredito Foi quando eu venci O Festival da Califórnia da Canção Em Uruguaiana Sim Onde eu entrei com os temas nativistas Claro, claro Defendendo Por exemplo O poeta de Versejando em Campo Aberto É Luís Coronel Um dos maiores poetas Que nós temos no Rio Grande do Sul Que está no Brasil E a música é de um grande músico também O Ayrton Pimentel Mas não foi com essa música Que eu comecei a ter o meu sucesso Eu fui convidada Pra cantar na Califórnia da Canção Com uma música De dez cantos do Luís Coronel Sobre Galdêncio É o Bira O autor E o Enio Rodrigues É o compositor Certo Essa letra Que eu gostaria que vocês Conseguissem entender A delicadeza A delicadeza dos poemas do Bira Chinita Cantou a cantica E dele, 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 lavar O Pampa O Pampa se espreguiça Recostado Recostado no Mormaço E um ventito muito escasso Com o redor O sol É Santa Fé Pesourinho Já com anel Vem te petear Água pura No cálice de branco Na branca flor do aguapé Vão madrugando lembranças Que agitam seu coração Chinita em tua paixão Entre o canto e o lavar Que fazer pro João notar Seus anseios, seu amor Lembrando o peão domador Chinita fica sonhando Salinha de rancho Pampa Adorno em vasinho branco Junto com a alma do campo A flor do manjericão Quintal Quintal forninho de barro Cheirando novo de pão Ai ranchito Lar campeiro Pra ela e o nosso peão Vão madrugando lembranças Que agitam seu coração Que agitam seu coração Chinita suspira Paixão Entre o canto e o navio Que fazer pro João notar Seus anseios Seus anseios, seu amor Lembrando o peão domador Chinita Chinita fica sonhando Chinita fica sonhando Versos do Biratucho Se tem música gaúcha que eu escutei nesse galpão nativo Começa por Chinita Que lindo Que lindo tocado também Que lindo Muito bonito esse violão Muito delicada a música completa Por Uruguai também Esteve cantando Com o nosso Com o meu compatriota Alfredo Citarroza Alfredo Citarroza Que divino Quem me invitou a cantar Com Alfredo Citarroza Foi Federico García Vigil Que era ele presidente Claro De la Sinfônica De Montevideo E aí Começamos a trabalhar juntos E nós fomos a Punta del Este depois E fizemos como uma temporada De verão em Punta del Este Divinas criaturas Excelentes personagens Del folclore uruguai Federico García Vigil É maestro E rege Sim, sim, sim Sinfônicas Em todo o mundo Sim E aqui em Porto Alegre vem Então Aí eu conheci essa gente Fantástica Porque Olha, vou te dizer uma coisa As minhas duas pátrias são Não a que eu nasci Mas uruguaiana Pelo sucesso E esse encanto da música gauchesca E Uruguai Onde eu despertei A minha vida Rosa Maria Apresenta o teu parceiro Teu violeiro Ah, este jovem Adorável Aqui É o Diego Costa Prazer Te receber aqui no Galpão Nativo E a seguir Juliano Javoski Depois do intervalo Já voltamos Música Geada vestiu de noiva Os galhos da pitangueira Ainda caso com rosa Caso ela queira ou não queira Pra domar o meu destino Comprei um buçom de prata Nenhum pesar Nenhum pesar me derruba Qualquer paixão me arrebata Acordo em minha viola Com seis cordas de espinho Meu canto tem cor de sangue Eu vejo o rosto de vir Fui aprender-me a me alongar Na água clara da fonte E o canto do quero, quero Mais que uma vez é uma ponte No canto do quero, quero Mais que uma vez é uma ponte Acordo em minha viola Com seis cordas de espinho Meu canto tem cor de sangue Teu beijo gosto de vir Teu beijo gosto de vir Fui aprender-me a me alongar Na água clara da fonte E o canto do quero, quero Mais que uma vez é uma ponte E o canto do quero, quero, quero Mais que uma vez é uma ponte E o canto do quero, quero, quero Mais que um aviso é uma ponte Mais que um aviso é uma ponte A ponte É uma ponte Um aviso é uma ponte A ponte É mesmo que um aviso Dá licença, me apresento, sou campeiro e fui criado Pra viver sobre esses campos na lida boa Trabalho desde menino, quase um século de lida E vou até o fim da vida, do lombo do meu cavalo Enguri varrendo o pátio, depois recolhendo vaca Mais tarde já tá ludito, cortando lenha machado Fui campeiro antes da barba, repassador de aporreado Mas tenho por vocação, cuidar de campo e de gado Todo pago me conhece como mestre nessa lida Tropeio tropa comprida e nunca me faltou gado Rastejo vaca fugida, sigo um rastro toda a vida E onde cruzar o boi, cruzo eu com meu cavalo A vida inteira, Deus quis assim Cuidando tropas alheias, não tive tempo pra mim Hoje velhito não me afasto das esporas Quero estar bem acabado, até chegar minha hora Quero estar bem acabado, até chegar minha hora Gosto do gado de cria E quando nasce o terneiro Eu sempre chego primeiro Mas já não carrego o laço Não peço ajuda cachorro Vou só eu e meu cavalo Vou conversando com a vaca Curo o terneiro nos braços A vida inteira, Deus quis assim Cuidando tropas alheias, não tive tempo pra mim Hoje velhito não me afasto das esporas Quero estar bem acabado, até chegar minha hora Hoje velhito não me afasto das esporas Quero estar bem acabado, até chegar minha hora Bem-vindo Juliano Javoschi e Che Alma Guarani Olha, uma alegria, uma satisfação estar aqui novamente nesse programa Isso pra nós é um motivo de orgulho na TVR Que beleza Juliano, vamos começar falando pela tua pesquisa E a tua paixão pelo chamamé Como tu te encontraste um chamaméseiro? Isso é uma longa história Eu ouço o chamamé desde a adolescência Que eu digo assim, tipo uns 12 anos, por aí, né? Na época não tinha internet E um dos meus passatempos, assim, prediletos Era ouvir música em rádio, né? Então eu chegava da escola 11 horas, meia-noite, por aí Depois de jantar E eu ficava sintonizando Pegava rádios do Uruguai, da Argentina E me lembro que eu ouvia muito as rádios da Argentina Principalmente a rádio El Mundo Onde eu ouvia os primeiros acordes de Ernesto Montiel Com a Marola Eu ouvia tangos também Então a minha paixão começou por aí, pelo chamamé Eu acho até que essa identidade É porque o chamamé, ele traduz uma linguagem muito simples E eu sou uma pessoa simples Então tem muito essa identificação Sem contar também a parte indígena, né? Porque o chamamé, ele nasceu no âmbito guarani E eu sempre fui muito preocupado Muito atento a essas coisas da terra, da cultura índia Então acho que aí estão as ligações Seguro E, inclusive, o senhor está escrevendo um livro Que diz respeito a toda essa linguagem De El Baneé A Baneé A Baneé Conte pra nós É, isso Eu acho que agora Com o livro Que vai ter um CD junto Eu acho que eu complemento, digamos assim Uma boa parte da minha história Que eu acho que estava faltando eu escrever um livro E os amigos, assim Pessoas que me conhecem Que sabem que eu me identifico com o chamamé Tem me cobrado isso Da questão do livro Então eu comecei em novembro do ano passado Acredito que em abril conclua E vamos ver Caraí Chamamé vai se chamar o livro Como, perdão? Caraí Chamamé Caraí Chamamé? É, caraí é senhor Senhor Chamamé Opa, que bueno Queremos escutar outro chamamé Como é este chamamé? Cangui, maceta Diga Nós vamos fazer um chamamé Maceta Que está mais para a polca correntina Que é uma música de festival minha Que é Contrabando Cruzando o rio Sob o poncho das estrelas Parando atalhos numa noite longa e fria O frio é o medo que habita o fio da daga Um contrabando onde o bando segue o guia A morte ronda numa espreita silenciosa Que fale os olhos do peão conhecedor A milicada de repente da batida Mas chega tarde sob o val do cruzador A milicada de repente da batida Mas chega tarde sob o val do cruzador E é lindo então de ceder na madrugada A tropa gorda neste rio claro nadando Coliando e cruza das estâncias correntinhas Lourão de gado que me vem de contrabando Vai de escoteiro, negro, guapo, peleador Estampa rude dos confrontos nas estradas Parece um cerne de acabado num tordilho Uma figura pelos outros respeitada Parece um cerne de acabado num tordilho Uma figura pelos outros respeitada E o tordilho lá das bandas da Argentina É um capincho nos carinhos deste rio Montei a tropa por vaqueano e comandante Piscando a trilha que na margem já surgiu E de lambuja na garupa do pingaço Vem agarrada na peitarra do negrão Uma guainita fina flor lá de corrientes E contrabando pra uma cesta de verão Uma guainita fina flor lá de corrientes E contrabando pra uma cesta de verão Uma guainita fina flor lá de corrientes E contrabando pra uma cesta de verão Juliano, tu pode explicar pra quem ainda tem dúvidas? O que é o chamamê e a sua origem? Bueno, o significado da palavra Existem centenas, talvez dezenas, milhares de hipóteses Mas a mais bonita, vamos dizer assim A conclusão mais coerente que eu achei Foi partindo do princípio que Vamos pegar a palavra Tupã-Siretã Terra da mãe de Deus Mas é de trás pra diante Tupã, Deus, né? Si, a mãe Letá, que é terra Então o mesmo princípio eu aplico pra palavra Mas isso não é eu que cheguei a essa conclusão Eu pesquisei Me-a-ma-xe-ã Estou na chuva com a alma minha Porque o Guarani arcaico Era pronunciado Não sei se pronunciado ou escrito De trás pra diante Então é uma das pesquisas Mas são várias as hipóteses Como é? Diga por favor de novo Me-a-ma-xe-ã Essa seria a palavra arcaica Che-a-ma-me seria isso Che-a-ma-me quer dizer? Estou na chuva com a alma minha Com a minha alma É, e quanto à origem do Che-a-ma-me Ele é comprovado que ele nasceu no âmbito Guarani Mas com influência da música europeia, né? Sim Por que estou na chuva com a alma minha? Porque eram os dias de chuva que os Guarani se reuniam Nas suas confrarias, né? Porque não podia fazer nada na rua, né? Então eles faziam assembleias E ali eles discutiam, faziam planos Para os dias vindouros, né? E essas reuniões, essas assembleias Se culminavam com música, com dança Então esse ritual se chamava, então, o Me-a-ma-xe-ã Ele chama-me É uma forma de viver É uma forma de viver É bem isso aí A pessoa que gosta de chamamê Que vivencia o chamamê Ela se comporta de maneira distinta Ela se desce Se compromete com aquele sentimento Exato, exato Porque ele não é simplesmente um ritmo Ele é uma cultura, né? Vamos ouvir mais uma música? Vamos ouvir um tema da minha autoria também Coração de Chamamê Que ele tem um pouco de portunhol Um pouco de português Enfim, mas é fácil de entender Coração de Chamamê É coisa pouca pra um paisano Sacar de pronto o acordeão Debaixo de uma enramada Pro meu povo Corangatú Bailá Chamamê Maceta Qual se baila lá em Bucuçu Num canto de quero-quer Por lá tarde colorá Eu cruzo a mesa o portão Minha linda terra de amanecer De mananciais azulares De vazio de cavalhar De machaça gaúcha Da pala, gera e das quadridas Sou o destino musiqueiro Coração de Chamamê Mescla de mente e pombeiro Alma de jaguareteiro Um sapucai clarinedo Dos tempos de Tabaré É coisa pouca pra um paisano Sacar de pronto o acordeão Debaixo de uma enramada Pro meu povo Corangatú Bailá Chamamê Maceta Qual se baila em Bucuçu Bailá Chamamê Maceta Qual se baila em Bucuçu Fogo apiando uma saudade De estelos e lagunas Em noites color de prata Em noites color de prata A reflexão de la luna Converso com Antônio Gil E peço sua bênção Para volver a corrientes E buscar meu coração É coisa pouca pra um paisano Sacar de pronto o acordeão Debaixo de uma enramada Pro meu povo Corangatú Bailá Chamamê Maceta Qual se baila em Bucuçu Bailá Chamamê Maceta Qual se baila em Bucuçu A O que éia A A A CIDADE NO BRASIL 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 A DAY NÃO APOL literalmente A CIDADE NO BRASIL A LA FRIST Deputy Muito obrigada por prestigiar o nosso Galpão Nativo Voltem sempre É isso aí E o programa de hoje fica por aqui Mas a gente tem um encontro marcado na semana que vem Aqui na TVE O Galpão Nativo A TV pública do Rio Grande do Sul Até lá Se lhe disse... Donde nasiste? Donde nasiste? Conteste, onde nasiste? Afuera Afuera Afuera, sim Pero... Me crié acá Então, você é um caté Quero que todo preste atenção Que me digam que este é verdade Que os nossos não querem bailar Porque piensam que se van a rebajar Casi todos os que están aqui Son do campo frio, yo de lei Pero chegam na capital E se esqueçam de o que foi ayer Já não bailam como lá em Los Pagos E se visten como sus taitá Se lhe disse... Donde nasiste? Contestam afuera Pero me crié acá E assim seguem com suas pretensiones Sin pensar em lo triste que é Olvidar-se de aquelas regiones Costumes hermosas que vivem sem redes Música Si no creen que este é verdade Vengan todos verão con calor Pasear a los menchos caté Con su traje puesto con calzado Esto último sí que hay que ver E fijarse como son los caté Já não querem falar Já não querem falar guaraní Ni tampouco bailar chamame Já não querem falar com lá em Los Pagos E se visten como sus taitá Se lhe disse... Donde panasiste? Contestam afuera E assim seguem com suas pretensiones Sin pensar em lo triste que é Olvidar-se de aquelas regiones Costumes hermosas que vivem sem redes Contestam afuera Cuidado Edição Segunda Marques Contestam afuera Todas as vieles Están afuera Están afuera Están afuera Están afuera Están afuera Están afuera